Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, vamos dar continuidade ao estudo da matemática voltado para concursos, falando hoje especificamente sobre MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, galera. Vamos dar o pontapé inicial aí, falando sobre esses dois assuntos. Então, na aula de hoje, o que nós preparamos aí? Vamos conceituar o que é mínimo múltiplo comum, mostrar para vocês quais são as técnicas que nós usamos para encontrar o MMC de dois ou mais valores. A mesma coisa também com o MDC, o máximo divisor comum. Vamos aplicar aí algumas regras para encontrarmos o MDC. E, na sequência, iremos resolver alguns exercícios propostos que já caíram em concursos, principalmente neste ano de 2018. Beleza? Bom, gente, vamos começar falando de mínimo múltiplo comum, o conhecido MMC. Galera, o que é o MMC? O que é o mínimo múltiplo comum, professor? Observem o seguinte, vamos considerar dois números naturais A e B. E, sendo A e B, dois conjuntos contendo os múltiplos de A e B. Ou seja, A, o conjunto A, contém os múltiplos do número A e o conjunto B contém os múltiplos do número B. Beleza? É, respectivamente, tal que o MMC entre eles, o MMC, entre esses dois números A e B, vai ser exatamente o fator comum, ou seja, a intersecção entre A e B, entre o conjunto A e o conjunto B, que tenha o menor valor. Por isso, a palavra mínimo. Professor, eu não entendi. Tudo bem, foi uma explicação técnica. Agora vamos falar de uma forma mais prática, mais clara, uma linguagem mais coloquial. Seria o seguinte, você tem dois ou mais valores. Cada valor tem os seus múltiplos. Professor, eu não sei o que é múltiplo de um número. Múltiplos de um número são todos os números que fazem parte da tabuada dele. Fica muito fácil de você identificar isso. Então, quem são os múltiplos de dois? Dois vezes um, dois. Dois vezes dois, quatro. Dois vezes três, seis. Dois vezes quatro, oito. Dez, doze, quatorze, dezesseis. Ah, tranquilo, professor, entendi. Múltiplos de três. Três vezes um, três. Três vezes dois, seis. Três vezes três, nove. Três vezes quatro, doze. Três vezes cinco, quinze. E assim por diante. Tranquilo? Então, para encontrarmos os múltiplos de um número, é um processo muito fácil, muito simples. É só efetuarmos a multiplicação desse número, fazermos a tabuada dele. Beleza? Então, você tem dois valores. Cada um tem os seus múltiplos. E vai ocorrer de terem múltiplos que seja comum. Por isso que fala mínimo, múltiplo, comum. Mínimo porque é o menor valor. Múltiplo porque faz parte da tabuada. Faz parte do conjunto de múltiplos de cada um. Comum porque aparece nos dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Viu como é simplesinho a definição? Mínimo, múltiplo, comum. Então, é esse bichinho aí que nós vamos correr atrás para encontrá-lo. Beleza? Vamos ver aqui um exemplo de como fazer esse procedimento. Na verdade, galera, isso aqui com a prática, você acaba, às vezes, mentalmente fazendo. A própria experiência sua vai induzir você a fazer assim de forma bem direta. Mas, a princípio, partindo do pressuposto que você ainda não sabe, vamos mostrar um conjunto de regras que pode ser aplicado aqui. Existem várias metodologias de fazer. Eu vou ensinar algumas aqui. A primeira delas, a mais comum, seria nós enumerarmos, elencarmos todos os múltiplos dos valores que estão sendo considerados. Aqui, a proposta é encontrar o MMC entre 6 e 14. Beleza? Então, como que eu vou proceder? Eu vou pegar o número 6 e vou colocar aqui todos os múltiplos dele. Claro, uma certa quantidade. Como é o menor valor que eu tenho que encontrar, não preciso colocar tantos assim. Então, de acordo com a tabuada do 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5, 30, 36, 42, 6 vezes 8, 48, 6 vezes 9, 54. Pronto, para aí. Beleza. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento com o 14. Então, o 14 eu tenho aqui o seguinte. 14 vezes 1, 14, 14 vezes 2, 28, 14 vezes 3, 42, 14 vezes 4, 56, 14 vezes 5, 70 e por aí vai. Não preciso ir além desses valores. Por quê? Porque eu já encontrei um fator, um elemento comum. Observem aqui o seguinte. 14, não tem 14 aqui. Então, pula. 28, não tem 28 aqui. O próximo, 42. 42 tem, olha aqui o 42. Está ligado aí, gente? 42. Então, mínimo, o menor valor, que seja múltiplo de ambos, e é múltiplo de ambos, comum, que aparece nos dois. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o MMC entre os números 6 e 14 é o 42. Tranquilo? Beleza. Bom, existe um outro método que é chamado de método prático para nós encontrarmos o MMC. Como assim, professor? Método prático. É que ao invés de nós fazermos a decomposição separada de cada um desses elementos, nós fazemos a decomposição dele em fatores primos simultaneamente. Mas essa decomposição também pode ocorrer individualmente, sem problema nenhum. Como que é a decomposição? O que é decompor? Decompor é escrever um número em fatores primos. É escrever um número como um conjunto de produtos de outros números. Isso que é a decomposição. Então, por exemplo, se eu for decompor o 4, como que eu posso decompor? Eu posso escrever o 4 como sendo 2 vezes 2. Então, isso é uma decomposição. Então, decompor é representar aquele valor como sendo um produto de outros valores. Ok? Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer. Primeiro, quero mostrar que essa composição pode ser feita individual. Por exemplo, eu posso pegar o 6 e fazer a decomposição dele. 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 só pode ser dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Conclusão. A decomposição do 6 fica 2 vezes 3. Tranquilo? Isso aqui é a decomposição individual do número 6. Beleza, agora eu pego o 14 e vou fazer a decomposição do 14. Então, eu tenho 14 dividido por 2, dá 7. 7 é um número primo, só dá para dividir por ele mesmo. 7 dividido por 7, 1. Então, a decomposição do 14 é 2 vezes 7. Beleza? Na decomposição individual, vale a seguinte regra. Você vai pegar todos os elementos que estão aqui, tanto na decomposição do 6 quanto na decomposição do 7, e fará a multiplicação entre eles. Detalhe, se existir elemento igual, e nesse caso existe, que é o 2, você pega o de maior expoente. Pega o de maior expoente. Nesse caso, os dois que eu tenho aqui têm o mesmo expoente, que no caso aqui é 1, quando não aparece nada, porque eles apareceram uma única vez. Mas se acaso, por exemplo, aqui fosse 2³, eu iria considerar o 2³. Tranquilo? Então, a gente pega sempre os valores correspondentes de maior expoente. Então, vai ficar bem assim. Vou pegar o 2 vezes o 3, vezes o 7. Repito, os que forem iguais, eu pego uma única vez. Tranquilo? Bom, então, ficou 2 vezes 3, vezes 7. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Portanto, o MMC é 42. Tranquilo? Como a gente acabou de comprovar. Esse aqui é um método de decomposição individual, onde eu faço a decomposição individual de cada valor, e depois eu só verifico os elementos, resultado de cada decomposição, multiplico eles. Tranquilo? Belezinha. Bom, esse é um método. O outro método, que é o mais usado... Olá, meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, eu quero pedir licença para vocês e fazer um grande convite. Gente, essa aula é uma aula demonstrativa do meu curso de administração financeira e orçamentária. Este curso foi gravado 100% em 2021, faz parte do nosso curso de AFU regular, gravado pelo professor Lack, professor Luiz Antônio de Carvalho. Eu já sou professor dessa matéria desde 1980... 1980... 1998. Mais de 20 anos aí que eu sou professor de AFU, e eu tive a oportunidade de acompanhar todas as grandes alterações. Como trata de um curso regular, aqui da LACo um curso, um curso regular especificamente meu, vocês podem ficar super tranquilos. Ah, professor, esse curso é atualizado? Claro, esse curso está super atualizado até a emenda constitucional número 109. Ah, professor, amanhã foi publicada uma nova emenda que teve reflexo aos nossos estudos. Não só a emenda, mas toda e qualquer alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, toda e qualquer alteração na Lei 4.320, em qualquer normativo que impacte na nossa disciplina, esse curso será super atualizado. Garanto para vocês que é um curso completo, é um curso detalhado, é uma linguagem bastante tranquila que eu tenho certeza absoluta. Se você assistir todas as nossas videoaulas, seguir todas as nossas orientações pedagógicas, você será muito bem sucedido. E, além disso, nós temos um serviço chamado Banco de Questões, é um serviço adicional, custa apenas R$ 40,00, é facultativo, que em cada videoaula nós temos lá uma seleção de exercícios referente a este curso. Aqui para você aprender de forma definitiva. Então, como é que funciona? Primeiro, quanto custa o curso? Cara, R$ 80,00. Você pode dividir em 10 parcelas de R$ 8,00. Só no Estuda, quem não quer. Um curso super atualizado, competitivo. Se você está assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza, tenho certeza que você gostou dessa videoaula, Quer o material de apoio? Quer assistir o restante? É só clicar aí embaixo. Olha só, organização do curso. Então, nós temos aqui todas essas videoaulas, todas essas videoaulas aqui. Todas elas já estão gravadas e atualizadas. No total, são 17 horas e 11 minutos para você aprender de forma definitiva, definitiva administração financeira e orçamentária. Tá bom, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.